Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Barbalha O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em cnpj barra cpf, colocar o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui pessoal, você coloca os caracteres que vão estar nesse quadro aqui, ok? Eu já coloquei para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você clicar em emitir e aguarde um pouco até que o documento seja impresso Pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Barbalha Muito obrigado pela sua atenção